Qual é malocas? Essa é mais uma do Oxi que viaja Aproveita e deixa o like Minha vizinha é uma língua aruda Ai que praga, mas que bruxa Quando eu chego na minha rua Ela fala, que bocuda Fica na janela, não lava as panelas Eu chego cedo, mas não tem jeito A véia fala mal, compre mortadela Pra tomar uma gela Eu gasto mesmo, tenho dinheiro Bom mesmo é ostentar, a vá se lascar Tô insatisfeito, quero respeito Nem som posso escutar, a vá se arrobar Eu não aceito viver desse jeito Acho que vou me mudar Minha vizinha é uma língua aruda Ela é chata, que zoiuda Se tem festa na minha rua Chama os guardas, me dê dura É isso aí malocas E se na sua rua também tem vizinho fofoqueiro Deixe o like e compartilha com os amigos Deixe o like e compartilha com os amigos